A oração em desobediência é abominável diante de Deus Se Deus olhar pra mim, pra Tânia Encontrar em mim 5% Apenas 5% de obediência é a palavra dele Apenas 5% de submissão ao Espírito Santo Ele só vai poder dizer sim, amém, pra 5% das promessas dele na minha vida E não adianta joelho cascudo de joelhar e orar E eu posso ficar magra igual o cabo do microfone de jejuar Ele não vai dizer sim, amém, pra promessa nenhuma dele na minha vida Sabe por quê? Porque ele não encontrou obediência à palavra e a palavra é o filho E ele não encontrou submissão ao Espírito Santo Nós precisamos aprender a obedecer Porque é na obediência que vem a recompensa Desafio você, depois de escuta, olhar pra sua própria vida E ver o que está desalinhado com a palavra e correr pra se alinhar Porque aquela bênção não chegou ainda porque está desalinhada a palavra E não adianta pastor nenhum orar impondo a mão na sua cabeça Tira da sua cabeça essa ideia de que vão orar e vai mudar a sua história É a tua obediência que vai abrir a janela dos céus E vai derramar sobre você bênção sem medidas E vai derramar sobre você bênção sem medidas E vai derramar sobre você bênção sem medidas E vai derramar sobre você bênção sem medidas